Sou Eduardo Tenório, da Associação Brasileira Superando Lúpus, Doenças Reumáticas e Doenças Raras. O Brasil precisa do SUS. Hoje eu estou aqui para falar da importância do SUS e os riscos que ele vem correndo. O SUS é muito importante para os brasileiros, desde as suas campanhas de vacinação para diversos públicos e diversas vacinas disponibilizadas pelo SUS para várias doenças, mas também para tratar os brasileiros, seja por uma doença simples ou uma doença complexa. O SUS está dividido na atenção básica, onde está bem próximo a todos os brasileiros e ali pode realizar o tratamento de várias doenças mais simples. Também há média e alta complexidade, seja para doenças crônicas ou não, transmissíveis ou não. Existem vários programas e campanhas tão importantes que nesses anos salvaram tantas vidas. Mas agora o SUS está correndo sérios riscos por conta de ser privatizado. Ele tem vindo sendo sucateado e cada vez mais recebendo menos recursos. Então não devemos deixar jamais que o SUS seja privatizado e tire essa opção tão importante para tantos brasileiros que só tem essa opção de tratamento. E uma opção muito boa, aonde você seguindo os caminhos do SUS, você é bem tratado e tem garantia do seu tratamento e, principalmente, acesso às medicações, sejam elas simples ou de alta complexidade. O SUS é nosso e estou aqui para defender ele.